Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Ô Igor, eu pesquisei no Google, antes da gente começar o programa, sobre que banda... Como a gente sempre faz, dá uma pesquisada antes, né? Sobre que banda, sobre um banda, a diferença de que banda pra um banda, candomblé. Meu, quando eu pesquisei, apareceu assim, né? Umbanda, trabalha por caridade. Kimbanda, demônio, não sei o quê. Por que que é assim, Igor? Vamos lá. A Kimbanda, ela sempre foi, digamos... No início da um banda mesmo, quando virava meia-noite, diziam-se que tinha virado pra Kimbanda, porque ia trabalhar com os Exus. Como eu falei, é uma energia muito mais densa, é muito mais complicado de você trabalhar isso, né? E isso sempre foi, digamos, um pouco, um pouco, não, bastante demonizado, porque todo mundo que não se encaixava no modelo cristão, romano, era dito demônio, era dito infiel e etc, etc. Mas todo mundo que não se encaixava buscava um caminho. E a um banda também, assim, a Kimbanda, ela não julga no sentido de... Ah, sentou um gay pra ser atendido, ou um travesti, ou um preto, ou um amarelo. Então, lá, não existe isso. Não existe, por exemplo, a mulher não pode... Não. A mama Kimbanda tem o mesmo poder, função e responsabilidade num Tata Kimbanda. É igual. Tanto que a gente sempre cultua o lado feminino e o lado masculino. As figuras de Exu e Pumbadira. Que nada mais são que nossos ancestrais. Quando a gente fala ancestral, não quer dizer só ancestral material. Nós viemos de algum lugar. Nós pertencemos a uma egrégora. Nós temos uma família espiritual. Muita gente usou isso com perversidade pra justamente assustar, pra impedir, né, que... Ou com uma forma de proteção, ou com um próprio distúrbio mesmo. Existem mistérios do universo que nós não temos massa encefálica pra entender. Tá além da compreensão humana. Tá além da compreensão humana. Então, muitas vezes, quando você falar em nome de Lucifer, seu Bezebu, você não está falando naquela... Mesmo porque aquela figura, como eu falei, não existe. A única referência que se tem de filho da alva no Antigo Testamento é Heliel Ben-Shahar, que foi muito mal traduzido pra fósforo na septuaginta e pessimamente pior ainda pra vulgata latina como Lux Ferrer. Que virou o tal do Lucifer, que não existe. Se você colocar no YouTube agora, você acha uma missa do Vaticano lá falando que... Cristo é filho de Lucifer que veio do inferno pra dar a luz pro mundo. Dentro do Vaticano. Na Páscoa. Então, as coisas não são o que parecem. Mas eu... Como a mãe Karina falou, o espírito precisa se... colocar no arquétipo do preto velho pra pessoa conseguir entender. É como você veste uma roupa de super-herói pra conversar com uma criança mal criada. Olha, eu sou o Super Rafa. Você não deve fazer isso com seus irmãozinhos. É mais ou menos... É pra entrar na compreensão humana. É um entendimento melhor, né? Só que cada vez que a gente fala algum nome... Por exemplo, na nossa cultura, não é a mesma cultura da Kimbanamalei, de outras. Existem muitas maneiras de você manipular a mesma energia. Então, quando a gente usa certas nomenclaturas, na verdade, a gente tá se comunicando com forças que é difícil explicar pra quem não é um iniciado que nunca sentiu. E existem muitos... E isso, ao meu ver, é um perigo dos auto-iniciados. Eu tenho uma conexão com uma entidade minha e eu monto um terreiro sem fundamento nenhum. Ah, é Kimbanda Luciferiana, de Jesus Cristo, do sétimo dia, barra heavy metal, final de semana sertanejo, sabe? Não tem nada... Uma coisa não encaixa com a outra. E como eu falei, tudo é matemática. Tem que ter coerência. Ah, mãe, por que você tá colocando uma alfazenha, uma coisa... Ela sabe a equação que isso aqui vai dar. Se eu tô mexendo com ele, eu sei a equação que vai dar. Então, cria. E hoje, tá muito na moda. Eu conheço terreiro, não vou falar o nome, mas eu conheço terreiro de Umbanda que em uma semana virou Kimbanda. Qual que é a coisa? É a mesma coisa de um terreiro de Candomblé em uma semana virar uma igreja pentecostal. Porque tá na moda. Quantos TikToks, YouTubes... Viu que não tava virando ali pra um... Falando do demônio, fazer pacto e raio... Isso tá dando dinheiro. E muitas vezes tá fazendo... Misturando um monte de folha, um monte de bicho, não sabe nem o que tá fazendo ali. E... Fala que é um... É um Kimbandeiro. É um... Desculpe, não é. Desculpe, não é.